Música Foi na escola em 2016, mais ou menos. Estava no sexto ano, foi na Colônia Esperança, aqui em Arapongas mesmo. Na educação física eu tinha uma professora, que é a Laís. Ela ensinava o atletismo, as regras e tudo. Aí uma vez ela me chamou para competir, em Cambé. Foi a minha primeira vez, eu fiquei em terceiro e peguei gosto. Em 2018, foi o meu primeiro jogo escolares. Fiquei em terceiro nessa mesma pista. Aí eu falei, não, vou treinar aqui em 2019, vou voltar. Só que aí teve uns problemas, eu tive que mudar para Maringá. Aí eu falei, não, não vou parar. Conheci a Madalena lá, técnica. Fui treinando, cheguei primeiro no Miu, na regional, macro, final. Fui brasileiro. Aí eu fiquei em segundo no brasileiro. Só que aí veio a pandemia. Aí deu outros problemas, eu tive que voltar. Mas estou conseguindo treinar. Próximos jogos escolares que, se Deus quiser, vai ter. Vou estar lá. Eu recebo o treino pelo WhatsApp e finalizo aqui. Aquecimento, alongamento, tudo certinho. Aí faz o treino, depois tem o pós-treino, que é uma voltinha na pista. Aí alonga no final do treino. Aqui em Arapongas, treinava com um amigo. Agora, por enquanto, sozinho. Em Maringá, eu treinava com um grupo. O Grupo EMA. O Clube EMA. Junto com a Associação de Maringá. E com a Pucarana, claro. Sou federado com a Pucarana. Lá no Lagoão, treinava lá com o grupo. Quando eu era pequeno, eu tinha problemas asmáticos, bronquite, muitas coisas. E eu não acreditava que eu ia correr. Aí quando eu comecei a correr, praticar esporte, mudou tudo. Comecei a me enturmar mais, a viajar o mais longe, Blumenau. Que eu fui o brasileiro, foi o mais importante para mim. Maringá, que eu treinei lá, mas já competi lá. Aqui em Arapongas, Cambé, Londrina. Astorga, Colorado. A competição em Blumenau, na verdade, foi em Timbó. Que é a pista de lá. Que eu, nossa, me surpreendi com o resultado. Foi o Jogo Escolar da Juventude, em Blumenau, Timbó. Que, nossa, eu nunca pensei que eu ia fazer aquele tempo. Perto do recorde da competição. Eu fiquei em segundo lugar no Brasileiro por 30 milésimos. Como diz, o maior adversário é você mesmo. Claro, vou competir com outros. Mas se eu não bater meu próprio recorde, não bater minha própria marca, fazer uma marca, como que eu quero fazer a marca do próximo? O apoio financeiro, acho que um dos únicos foi a Bolsa Atleta, do Paraná. Não foi um grande dinheiro, mas ajudou bastante. Na verdade, não preciso de muitos materiais para poder finalizar um bom treino e uma boa competição. Muitas coisas eu ganhei, como sapatilha e camisetas e shorts, etc. Há um tempo atrás, eu almei um trabalho para poder comprar mais coisas. Cada um tem uma história de inspiração. Se eu puder citar uma delas, é a Madalena lá de Maringá. Durante meus jogos escolares, passou por um câncer de mama. Teve que fazer a cirurgia e passou os treinos para me pilotizar. Fazendo dois treinos por dia, para chegar bem nessa final. Quando ela terminou a cirurgia, o médico falou, não, você não vai sair de casa. Ela foi doente, não conseguia falar direito, gritar. Quando ela era pequena, eu vi um vídeo do Wanderer Cordeiro das Olimpíadas, que eu acho que é o mais famoso. Ele ser empurrado, não desistir e ainda chegar firme no pódio. Aquilo motivou. Wanderer Cordeiro, Paulo André, o próprio Zem Bolt, que, nossa, fora de série. Mas, se for para falar brasileiro mesmo, é o Paulo André e o Wanderer Cordeiro. E o Paulo André, pela humildade dele. Eu estou na torcida, né, que ele conquiste o sonho dele, que eu creio que começou igual eu nos Jogos Escolares. Que ele possa ter sucesso, o Paulo André. Que eu possa chegar lá, no mesmo lugar que ele está. Correndo, não as mesmas provas, claro, mas... Um 800, um 1.500, se tiver, talvez. Eu mesmo querendo ser atleta, ainda quero ser técnico. Criar novos atletas para o futuro, talvez. É assim que passar essa pandemia. Eu gostaria de ir para um brasileiro e ir escalando, que é uma montanha bem alta. Poder ir para uma sul-americana, talvez. Mas tudo é um passo de cada vez, tem que passar para uma regional, uma macro, uma final, um brasileiro, um sul-americano, enfim. Mas é poder evoluir. O meu foco. Sem dúvida, o meu maior sonho é correr os 800 nas Olimpíadas, seja qual for, que estiver pela frente. Poder sentir, se Deus permitir, uma medalha olímpica no pescoço. Poderia vir, pelo menos, uma sul-americana, mas o sonho mesmo é, acho que de muitos atletas, nas Olimpíadas. Meu nome é Gustavo e eu sou atleta do Paraná.